Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um almoço aqui rápido e fácil, tá bom? Vou gravar tudo aqui pra vocês, hoje é domingo, vou fazer agora uma faixana também na minha geladeira, dar uma limpada, porque se vocês verem a situação dela, meu Deus, odeio limpar geladeira, gente. Você é assim também, você também não gosta de limpar geladeira? Gente, eu odeio limpar geladeira, mas a gente temos que limpar, não é verdade? Então, vou gravar tudo aqui pra vocês, se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, se você é novo, nova, pra que sejam todos bem-vindos, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês, no meu Instagram, o Instagram da Brenda, o meu TikTok, o TikTok da Brenda, pra vocês terem lá e dar uma força pra gente lá, tá bom? Pra ver que a gente está pronta por lá. E vou deixar aqui passando na tela pra vocês o meu blog também, tá bom? Pra vocês terem lá, dar uma força. E também, gente, se você quiser seu vídeo aqui divulgado aqui neste canal, você vai lá no Instagram, que o link vai estar aqui abaixo na descrição, pra você estar indo lá, tá bom? Só me chamar lá no privado do Instagram, tá bom, gente? Então é isso, já falei de mais e vamos pro vídeo! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o arroz eu já lavei também Já está aqui Lavadinho E agora vamos lá Começar a fazer o nosso arroz Oi? Ela veio o arroz E com a água dele eu vou botar aqui Que é pra regar as plantas Quem falou isso pra mim foi minha mãe Gente, aí eu vou Já ficou aqui dentro da 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 garrafa Né? Que essa garrafa aqui eu já peguei já pra regar as plantas E vou colocar a nossa água de arroz aqui dentro Pra quando eu for regar elas Jogar água de arroz Legal, né, gente? Ajuda as plantinhas Minha mãe que falou Aí eu lavei o arroz Aí eu lembrei Toda vez é pra mim pegar a água do arroz Gente, eu esqueço Já saio lavando direto Aí eu já lembrei Pronto Aí agora aqui Vou tampar Ó, gente Tem até uns buraquinhos aqui Que é pra regar Minhas plantinhas E quando eu for regar Vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó Água do arroz, gente Gente, eu vou assar o franguinho na fry Dessa vez não tem maionese Minha maionese acabou Mas vou assar ele assim mesmo Já tá temperadinho Mas não que temperou Agora vou colocar ele aqui Pra assar Eu também vou dar umas pré-cozidas Nas batatas Eu também vou colocar aqui Mas não com medo aqui Se entalando Meu Deus do céu Lascou, papai Lascou Então, gente Vou colocar aqui na fry Vou colocar aqui pra cá Agora aqui tem que estar 200 graus, né? 200 graus 30 minutos Gente, aqui, ó Feijãozinho já cozinhou Então, gente Eu também vou colocar aqui Então, gente Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente Tudo em ordem A geladeira Ó, gente, a porta aqui Tudo em ordem Ó, a gaveta aqui, ó Aqui, gente, eu deixo tudo dentro Da sacola Porque dura mais tempo, tá? Na geladeira Então fica tudo dentro da sacola E é isso aqui, agora eu vou finalizar o vídeo Com vocês, tá bom? Bom, gente, eu vim finalizar esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você é novo, nova por aqui, sejam todos bem-vindos Ao meu cantinho, tá? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Instagram O Instagram da Brenda, meu TikTok TikTok da Brenda, tá bom? Pra vocês estarem lá pra ver que a gente já pronta por lá E vou deixar também passando aqui na tela pra vocês O meu blog Pra você estar indo lá me dar uma força também E se você querer Divulgar o seu canal aqui, tá bom? Me chame lá no Instagram O link tá aqui abaixo na descrição, tá bom? Então é isso E o canal da minha princesa também Vou deixar aqui no cantinho Pra vocês estarem lá dar uma força pra ela também Então é isso Fiquem com Deus Um grande beijo E tchau! Tchau!